Fala aí rapaziada, beleza mano? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo Caramba, eu tô ouvindo por aqui mano E mano, eu vou trazer aqui mais um episódio da série aí no reload, tá ligado? E cara, dessa vez... Esse moleque, o moleque de M16 já chegou quebrando minha introdução, mas ok Vou fazer mais um episódio da série no reload aí E dessa vez, olha a arminha que eu tô Se apresenta aí ninja, tá comigo aí mano Valeu pro papá E eu recarreguei, ainda bem que nem recarregou, tá ligado? Aí ninja falou, vou fazer no reload também, a arma que ele vende, mini-me, moleque Eu acho que esse moleque tá de hack, sem caô Esse moleque de M16 aí, velho Ele é 97, o cara sempre apó, beleza Desculpa Quase descarrega o peito ali da minha mini-me Caraca, maluco esse bagulho aqui Eu tô vendo que vai ser um bagulho intenso pra eu jogar, hein Tô mesmo vendo, velho Fazer o que? Ah, meu Deus Caraca, mano Corre... Ah, mano Ah, mano Tô negativo, moleque Ô, arminha do... Não sei o que, é isso mesmo Ô, velho Eu tô dovinho ainda São 5 horas da manhã É, é isso aí, é 5 horas da manhã mesmo Vamos pegar aqui Aí, a capiou ainda, a cadeira é 8 Pelo menos deu pra matar um Ufa, moleque Chega, dá reload Não, pega SL Maluco, vamos aqui Só pega nas... Pera aí, deixa... Sai do respawn, mano Vem... Ah, mano Ninja é pra estragar o prazer mesmo, tá ligado? Soba aqui, moleque Ah, velho Uh, tô me irritando já aqui Mano, eu não sei que cagada eu peguei o esse, moleque Vou ver se eu fico com esse bagulho Ah, mano Sai O moleque... 9A vezes Criss Quem ganha? Claro, 9A, né, maluco? Apelo 100% Exagerado Cadê os caras? Eu tô ouvindo Tô de Criss mesmo Tô de Criss mesmo Tô fazendo no reload Os caras devem estar escrevendo aí Eu tô chato de ligar, tá ligado? Ah, não, ah, não Pra não ficar flodando Rapaz, eu vi o cara ali Bora, mano Aparece, velho Dá um killzinho, mano Eu só vi o necain ali Aí... E eu fico totalmente fora da área de combate Ok, não Depois desse tiro que esse moleque me deu Você morreu Eu vou jogar bem Valeu, ninja Maluco, 13 barra 10 Não, vamos ajeitar E eu ao contrário Pior ainda O bagulho que é Criss, mano O negócio é... O negócio é... Vem me matar a estrada de costa O cara vem e me mata a costa O bagulho... Ó, AK, meu irmão O bagulho é diferente Ah, mano... Ah, mano... Tá todo mundo... Desceu o dedo nesse bagulho mesmo Deixa eu ver quantas balas tem 16 balas ainda dá pra ver alguma coisa Ah, o cara... Mano Os caras só me empregam Quando eu tô olhando pro lado, leque Vamos lá, vamos lá Vai, mano Sai do respawn Ajuda, Criss Boa, Criss Ah, mano Os caras papaquiam, velho Vou pegar você aí Cara, ninja Tu vai ver no vídeo, maluco Tu... Não, essa eu vou... Eu vou colocar até em... Em repreio, tá ligado? Chega, mano Acaba a bala, não Se eu desse um jump em você, fi Eu ia dando um jump nesse nick Alguma coisa aí, maluco Bora, mano Chega, velho Boa, leque Boa, mano Ele tá morrendo em costas, velho Não é nada Não gosto desse negócio por causa disso Não é que ele vai morrer em costas, não Sai, ninja O cara me matou Não, o cara quer... Quer acabar mesmo o encontro, tá ligado? Epa Epa Na faca, não Só ouvi o shield na faca Vai, shield Ah, ó... Não, tá certo Vamos brincar de boxeador agora Eu pegar você, você vai ganhar o seu agora Ei, não vou valer, não Não, não quero saber não Agora eu vou virar... Mike Tyson Toma aí Caraca, eu acertei a luvada no cara Toma lá aí Toma lá aí Menino Sai, não pode dar reload não Ah, mano Olha o como se... Vai, mãe Pega o cara, mano Não, sai, sai Não pode dar reload não Não, agora eu vou jogar Toda vez eu me esqueci Eu me esqueci como é que cancelo o reload Ela é só trocar de arma Eita Não sai Não, não pode Mano, eu tô dando reload, ninja Tira o botão do E De rocha, mano Boa ideia Próximo vez eu vou fazer isso Quebra ele Ó, eu vou fazer no reload de mini-me E MG3 Eu quero ver Caraca, velho Olha, moleque Que é totalmente caprichado Devidamente É... Treinado, mano Tu vê o que eu fui ali agora Eu treino ali no moleque Bem silencioso Ao extremo E sai, 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 sai Mas que é isso? Meu Deus Menino Cotação Dez bala Ô, velho Tomou o costa Vai morrer o costa também Chega, mano Ah, velho O cara não quer morrer, moleque Olha eu Chega, mano Vem, vem, vem Pra dar um killzinho Aí, mano Valeu, moleque Que vergonha Meu KD de lixo Sai, mano Mata não Mata não Ah, mano Mata não Deixa eu te matar, velho Ah, você quer toque Deixa eu ser desumilde, mano Ô, ferida Filha da mãe Não, mata esse cara não Ah, mano Não, pra dar um kill, mano Não faz isso comigo, não Tô passando necessidade Por kill É doido Isso, meu Cara, ninja Esse bagunho Mata não, ninja Pronto É que eu não passei Oito nem comigo, não Esse bagunho Mata não, ninja Como é que os caras Chamam esse teapelão ainda, velho Ai, meu Deus Vou morrer Apelo É M4 Ciborgue Moleque Eu pego a caixa Chega o cara Senta assim O que é O poder, tá ligado Não, nem se compara Toma aí, ó Toma lá aí, moleque Aqui, chega Vem, vem Opa Chupa, chupa Vai Toma ali Cadê o cara aqui Oxente, mano Eita O moleque Parece uma bazuca, meu irmão Toma aí Agacha não, moleque Oh, chega Ah, mano Deu não Disco 3 Eu tô muito noob Meu Deus Pegar aqui a cara dele Eu tô uma negação Ah, mano O cara nasceu do meu lado Eu estou uma negação Pia Nem querendo matar Nas costas, né Mata aqui eu Isso Eu não vou morrer Pra você, não Sai, mano Não, não, não Ah, mano Os HP que eu tiro, Lecão Chega, tu Chega, mano Tem cara na costa Aqui que eu vi Calma, calma Não, não, Cris Não, deixa na mão Não, Cris Ah, meu Ah, meu Sai, sai Ah, meu Eu pinei demais, mano Não O cara quer dar um O pituma Sai, mano É ultra avial Rapaz, mano Falta 25 segundos pra acabar Rapaziada Deixa teu like aí, mano Se você gostou Sabe como é o bagulho, né, mano Tô trazendo os vídeos pra vocês aí Dá um trabalho aí Vamos dizer que dá um trabalho aí Mas vocês são gente fina, mano Vocês vão retribuir aí, eu sei E, mano É nóis na fita, beleza Meu Facebook, meu Twitter Tá na descrição, rapaziada Se espere aí, Ninja Valeu, galera Tomei DC, bicho E é isso aí Tomou DC Foi bem Toma sim Veja aí Você vai ver no vídeo Não, fui, rapaziada Tomei DC sim Essa merda E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.